É, nós estamos agora no dia 20 de outubro de 2015 e nós estamos passando por uma crise hídrica no bairro Nova Angra, em Angra dos Reis. Nós estamos aqui enchendo um balde de água nas torneiras em casas que não é a nossa casa, é uma casa fechada do condomínio. E a gente aproveita que as caixas d'água estão cheias para a gente encher nossos tanques também. Esse aqui é o nosso sufoco. Crise hídrica, para a gente ver como é que está ficando. Está fácil não. Para a gente ver como é que está ficando. Está fácil não. Obrigado. 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 Tchau!